Geraldo, mas ele perdeu tudo, então, é? O que ele faz nesta fazenda? Vocês vão ficar surpresos. Barmi! Vou até sair. Quem é o seu patrão? Pra quem você trabalha? Quem é o seu patrão? Eu mesmo. Quem é o dono da fazenda? Sou eu. Mas você não perdeu tudo? Não perdi nada. Eu acho que eu até dobrei meu capital, hein? Rapaz, você tá de brincadeira? É, ué. Tô aí com meu fazendão aí. Tem rumores, sim, que eu não tinha mais nada, mas tá aí. Tô mostrando que tenho, sim. Tô com a minha fazenda aqui. Essa fazenda é a fazenda dele. É claro que na época, pela bondade, por maus negócios, foi enganado, perdeu o dinheiro. Ele não vai negar. Ah, sim. Perdeu. Perdeu, sim. Também doou. Sim. Você sabe disso. Um erro que você aprende, né? Por quê? Você acha que você ficou o quê? Você ficou... Bem, eufórico, né? Era muito dinheiro, né? Menino novo, 23 anos. Imagina, 23 anos, o cara ganhar no dinheiro de hoje 130, 140 milhões. É o que eu falo. Você imagina hoje, você amanhecer e ter na sua conta 140 milhões de reais. Imagina isso naquela época o que valia? Era três vezes mais. Só que a inflação também tava alta. Tava alta. É o que é o X da coisa, né? Ninguém sabia dar valor no que tinha, porque todo dia era um preço, todo aumentava de minuto em minuto as coisas. Você ia tirar um carro, você tava fazendo a nota lá, ele tava tendo aumento naquele momento ali, no exato momento. Era demais, 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 demais. Você colocava um milhão na sua conta pra viajar, você ficava um mês no melhor hotel, quando você voltava tinha dois milhão. Era desse jeito que funcionava. Não tinha, digamos que o dinheiro não tinha valor, né? É. E foi na época que eu já comprei logo fazenda correndo, enchi, coloquei acho cinco mil boi aqui dentro. Quantos bois você tem hoje? Hoje mil e seiscentos cabeças. Mil e seiscentos cabeças? É, não dá pra ter mais, porque 60% da fazenda é cana. Você rendou. É. Tá. E 20%? Pasto. Que é o gado. E 20%? O gado, pasta. Pasto. A reserva legal que tem que ter, que tem que ter 20% de propriedade que não pode mexer. Não pode. Não tem. Não tem lá. E aí, ele, o restante, ele rendou aí pra cana. É cana? Cana. A renda que eu tenho. E aí, todo mês, essa empresa, quando eu quero falar o nome, paga um X pra você. Um X. É um X ou é um Xão? Xão. 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 Ou Xão? Um Xão bem grande mesmo. Aí você me pergunta, Geraldo Luiz, a casa da fazenda deve ser um negócio. Você me leva lá? Leva. Vamos lá. Por favor. Eu gostei dessa sua casa da fazenda, essa sua... Como que eu posso dizer? Que todo mundo tem... É, é tudo simples, tudo... Não gosto de coisa chica. É aqui? É. Não gosto de coisa chica porque dá muito trabalho. Chicô, vem cá. Chico Paz. A casa. Se alguém perguntar. E a piscina? Fala, a piscina é dois corcos. Então, isso que eu ia falar pra você. Cadê a piscina? Não. É dois corcos que eu tenho aí dentro da propriedade. Quadro de tênis? Não tenho. Não é esporte nenhum, eu curto nem futebol. Você é esquisito, né? Sou demais. Sou diferente de todos. Não gosto de futebol, não gosto desse esporte que você falou. O único esporte que eu gosto é pescar. Uma vez por semana eu vou. Juntar os amigos aqui, um monte de gente. Eu joguei bola quando eu servi o exército, na marra. Eu quebrei um dedinho do pé. Joguei na marra porque tinha que jogar. O que é isso aqui que eu sou zoiudo? Na minha carteira do trabalho. De quanto você era o quê? Pedreiro. Profissão? O que ele está escrito aqui? Pedreiro. Registro de pedreiro, orgulhosamente. E você guarda até hoje isso aqui? Guardo. Só tem de pedreiro, tem outra empresa. Tenho. Uma cinco firmas que eu trabalhei aqui. Mostra o casarão pra mim aqui. Deixa eu ver. Vou conhecer minha casa. Esse é o pai? É meu pai. É o senhor? Durval Murinha Araújo. O senhor Osvaldo? É o Durval. Durval? Como vai, Durval? Bem, graças a Deus. E o senhor? O óculos está torto. Posso ajeitar? Não, não. Olha pra mim, olha pra mim. Está meio torto. Melhorou. O senhor está bom? Como é que é o nome do... Do dono da banda Toca do Vale. Eu assisti aquele dia. Você gostou? Nossa senhora do céu. Ele é bom, né? Bom demais. É. Gostei. O senhor tem ouro na boca? Tem, um sinalzinho. Deixa eu ver. Escuta. O homem não tem uma piscina pra nós nadar. Eu trouxe até minha sunga branca pra nadar. Porque eu falei, homem rico, tem fazenda, tem piscina, eu vou nadar. Não, nós não é disso, não. Piscina? Ele não gosta, eu tenho a piscina lá. Eu vou te mostrar. Ah, tá. Sabia que tinha. Onde é a piscina? Vem cá. Tem piscina? Tem. Uma banheira bem grande, assim, cheia d'água. Eu não quero banheira. É. Nossa, é a piscina. Não tem outra. Aqui é a casa dele? É a casa dele. Ou é a pegadinha? É a casa dele. É a mesma aqui? Deixa eu entrar. Vem cá. Dá vontade. Escuta. Eu acho que quando fala fazenda, eu achei que era... Mas é o homem do céu. Não. Hã? Isso aqui, Geraldo? Hum. É o paraíso? Claro que é. Isso aqui é o paraíso, né? É, isso aqui é bom demais. Nós vinhamos do sofrimento e estamos no paraíso. Graças a Deus. Graças a Deus. É que eu não me escondo. Vem cá. Dá licença. Mãe. Olha só. Que simplicidade, rapaz. Simples. Aqui que eu sento, organizo minhas coisinhas. É aqui que você organiza. Aqui, olha o escritório do homem. Aqui, ó. Aqui o seu escritório. Aqui, é. Paga as contas. Aqui que eu organizo minhas coisas. As pimentas que eu gosto. É. Aqui você fica mesmo ou é... Não, aqui. Eu moro aqui. Então fala sério. Eu moro aqui nessa casa. Eu fico mais aqui do que na cidade. Você não tem uma casa lá, um... Não mora num condomínio? Não. Apartamento? Não. Apartamento é ruim. Você tem que... Não dá para mim entrar lá todo sujo, assim. Tem que entrar limpo e é ruim, né? É aqui? É. Aí, ó. Você quer uma cela que eu guardo? É ele mora aqui. É aqui? É aqui, pai, que ele fica? Não, é lá dentro. É? Deixa eu ver. Vai vendo. Olha. Geraldo, não dá para entender. Dá. Tem gente que consegue... Cada um vive do jeito que quer. Que gosta. Que gosta. Eu já vi gente que não tem tanto dinheiro morar e ostentar coisas. Como eu já vi gente bilionária morar em casa pequena. Não é? É aqui que eu me sinto bem. Aqui é meu quarto. Dá licença. Mas você é brega. Você tem penteadeira ainda? Tem. Ele tem penteadeira. Aí. Aqui é meu quartinho. Quanto tempo que eu não via penteadeira. Vamos falar que você está quebrado. Eu estou falando que você é... O que que é? O que que é? Não entendi. Vamos falar que ele está quebrado. De nada. É. É por essa simplicidade que eu vivo. E lá quem dorme? Lá era de quando as crianças eram pequenas. Fala sério. É a sua casa aqui? É a minha casa. Aqui que eu moro mesmo. Aqui que eu vivo mais aqui do que na cidade. Na cidade só vou resolver minhas coisas. É aqui que eu saio às 6 horas da manhã. Vou cuidar do gado. Volto. Tomo banho, almoço. Tiro meu cochilo. Desce minha TV. Toma, fã de caipira. É. Você assistiu tudo crescido? Ensinei a ser todo simples, igual eu. Vivo bem melhor, fã. Pode ter certeza. Eu gosto de fuçar as coisas, hein? Não, pode ficar à vontade. Eu gosto de fuçar. Escuta. Você usa esse sabonete? Uso. Toda vez que eu vou passear. Eu compro logo uns 30 desse aí. Nós não brigamos com a guia, né? O que que é? Nós podemos perder tudo. Nós não brigamos com a guia. Não pode brigar. Não. Eu não consigo, meu sim. Não briga com a guia. Do desse e esse aí. É gostoso. Adoro. E é verdade. Quanto tempo que eu não vi uma caneca com uma escova de dente dentro. Por que aquilo? É sua? Hã? Vai lá, entra lá, tia. Não é sua, não. Não é possível. Ah, é? É. Hã? Nem a escova. Não. Não. Você tá quebrado. Não, agora... Não, Gleison. Ele tá quebrado. É tudo... Eu nunca vi um chuveiro sendo sustentado por um pedaço de pau. Olha aquilo. Você tá quebrado, velho. Mentira. É mentira! Ele tá pobre. Não, o que que é isso? Me explica. É, pra segurar o braço do chuveiro. É pesado, olha lá. Entendeu? Eu nunca vi isso na vida. Hã? Eu nunca vi isso. Pode sair, Chico. Ajuda o Chico Pairi, por favor. Mas, pai... Essa simplicidade... Essa simplicidade que você vive... Fica nele, Chico. Hoje eu tô... Até bem trocado. Chega viajante aqui na fazenda pra vender produtos veterinários. Pergunta quem é o dono. Pergunta quem é o dono. Cadê o dono? Conversa comigo mesmo. O seu Valmir está aí e fala que não tá, rapaz. Hoje ele não... É, mas agora vai saber porque talvez não seja. Ele não tá aqui hoje. Ah, que amo difícil de ver, né? Eu falo muito. Vai, Chico Pairi, vai. Ai, meu Deus. O senhor gosta de música? Que música o senhor gosta? Ah, eu gosto muito do Caju e Caju e Castanho, né? De quem? Caju e Castanho. Que não fale da minha sogra que ela é um anjo pra mim Eu posso falar mal da minha que é incrível e ruim Que não fale da minha sogra que ela é um anjo pra mim Eu posso falar mal da minha que é incrível e ruim Esses dois artistas eu vou trazer pra dar de presente pro pai. Porque agora eu vou dizer que meu filho é muito rico muito rico de vencer aqueles que fazem repente, né? É Não é isso? Nossa, ele adora O Caju e Castanho? Olha! O galã dos anos 90 Essa foto aqui explica pra mim Essa foto Lembra, eu tenho hoje tirado na quarta-feira 6 de julho de 1988 Veio em 5 de julho Um dia depois Estava escondido na casa de uns amigos num sítio Verdade? Verdade Ficou uma semana escondido Porque o povo logo começou a falar, né? Ah, o milionário! Já morreu esse povo A gente que vive num mundo de ostentação Ver um cara que vive simples assim É muito legal Vamos lá pra fora? Vamos lá O que é isso aqui? Mas não pode Você precisa Você precisa Eu vou Eu vou colocar pra você Eu tenho a minha decoradora A Cris Vai botar uns móveis bonitos aqui pra você Né? Não quer? Não, porque Isso aqui Tempo da estiagem É uma tristeza Tanta poeira que passa nessa estrada aí Caso amanhece toda empoeirada E agora? Nós vai pra onde? Vamos Leva aí Descer lá pra Pro curral O que que tem lá? Tem uns bezerrinhos lá pra nós vir Bezerro? É Uma meia dúzia lá Olha aí, Chico Onde é? Por onde é? É, vamos No carro Tem que ir no carro? Eu quero que você traga uma caixa de sabonete Ele é fedorento Mas é bom Por quê? Eu adoro aquele sabonete Toda vez que eu viajo eu trago dele É bom E posso falar pra você? Eu uso igual É nada Juro pra você Sério? Tô falando sério É que o povo na verdade não sabe o gosto do simples que faz a felicidade É nada Entendeu? Vou falar pra você Escuta, você conhece todas essas terras sua? Conheço De ponta a ponta Aqui Acho que é o único fazendeiro da região que vive dentro da fazenda Os outros têm fazenda mas de fora O pessoal de fora agora tá me perguntando Você mora naquela casa mesmo? Moro naquela casa Sem móveis? Sem móveis Com o formóveis aí vai dar muito trabalho Vou ter que ter uma faxineira direta pra tá limpando tá cuidando Você é muito cafuçu, velho Você é muito bruto Tem que ser mais Escuta O que falaram pra mim que você tava quebrado Você jogou muito dinheiro fora Você jogou, você jogou, né? Você gastou, né? Gastei Gosto A sua renda hoje é o que? A fazenda ou é o dinheiro que você ganhou na Mega? Na Loto? É hoje a fazenda, né? Porque o dinheiro da Loto quando foi janeiro de 89 já não tinha mais um centavo Eu já tinha comprado a fazenda, o gado Aí comecei tudo de novo Comecei a vender boi pra manter a fazenda Quando você olha toda essa terra quando você olha tudo isso aqui Você acha que você ganhou na Mega? Por quê? Ah, é um abençoado, né? É um abençoado de Deus porque no meio de tantos milhões que joga Às vezes eu tô nos grandes centros eu fico olhando aquela multidão passando e falo Pô, no meio de tanta gente eu fui o único sorteado Então eu tenho que andar com sorriso todo dia aqui no canto da orelha e tá agradecendo a Deus E você já ajudou muita gente É Foi um dos motivos de eu ajudar muita gente foi isso aí De devolver É, foi reconhecido, né? Olha, eu fiz uma matéria fui lá em Salvador se eu não me engano de um cara que ganhou na Mega Meu amigo Não E que tá pobre? É, o Antônio é meu amigo Então você, Antônio? Antônio Pobre ele tá? Pobre Pobre, não tem nada Conversei com ele ontem Tá morando com a mãe Conversei com ele ontem Você tá de brincadeira É Eu não conversei com ele não, gente Quer ver só? Relebra essa matéria comigo Veja Essa história toda é verdade? É verdade Você ganhou na loto? Ganhou na loto É uma história tão Tão inacreditável Que eu chego a pensar de verdade que é mentira Mas é verdade Tá, eu mostrei pro Brasil agora Mas ele Você sabe que ele gastou com prostituta Ele gastou com É assim Eu acho que ele Ele brincou com Deus, sabe? Mas Não, no meu ponto de vista, Geral Mulher não acaba com o dinheiro do homem, não O que fala o homem é mau negócio Você fala mau negócio Posso ficar confiando muito nos outros Ser avalista dos outros Mas você foi Eu fui Você perdeu quanto, você acha Por ter sido avalista e mau negócio Dinheiro de hoje Vamos lá, mais ou menos? Quer ver? Vamos colocar Se brincar, bem um milhão De milhão Achei que era mais É Perdi Ser avalista dos outros Quando eu era solteiro Eu namorei tanto Eu jantar Viajar com Com namorada Nunca fez falta no meu bolso Por isso que eu falo Mulher não acaba com o dinheiro do homem Agora o homem ficar bancando mulher É diferente É, mas o Antônio chegou lá Ele morava em hotel Ele ficou em suíte de hotel Morando Eu quando ganhei na cena A primeira vez que eu fiz Foi procurar minha família Minha base Pai, mãe Nem casa pra mãe ele comprou Meus pais não moram na cidade Porque não querem Mas o primeiro lugar pra mim É minha família Tá certinho Então hoje todo fruto sai daqui Sai daqui O pedreiro que não tinha nada E que hoje tem esse montão de terra Rapaz Você já ficou andando a noite Meio de lua cheia Pra ficar falando com Deus aqui? Já, mano Olha gente Olha o tamanho da terra do homem Não posso ir na lua cheia Ele era pedreiro e ganhou na merda Olha só É só ver a lua cheia Eu fico sentado na área lá da frente Agradecendo a Deus Gente, olha o que é terra É muita coisa, homem É inacreditável saber Imaginar que você Ah, tu tem que me mostrar o capacete, hein Tá, claro Você vai me mostrar? Ó O capacete é a tua vitória O capacete é a tua vitória Hoje essa fazenda Você acha que ela pode valer quantos? 50 milhões? Por aí Eu imaginei É Quer dizer, hoje a fazenda dele Pode estar avaliada Se alguém quiser Se alguém chegar Agora que você está vendo, hein Chega o investidor que está vendo o meu programa Fala Quero comprar a tua fazenda Tu vende? Não De maneira alguma Nossa Ah, para, vai Soguei tanto Mas ué, vai fazer dinheiro Não Mais dinheiro Não, o dinheiro não Subiu a cabeça, não Gosto de ver isso aqui Acordar de manhã E trabalhar junto com o pessoal aí Na lida de gado o dia inteiro Prazeroso Dinheiro não Dinheiro eu põe no No bolso todo no final de mês O que você faz? É gado de corte? É inseminação Inseminação Vaca de cria, é Eu mesmo faço inseminação Eu mesmo dou toque na vacada Rapaz Na verdade você aprendeu, né? Aprendi Fiz vários cursos Tinha veterinária bom aqui Aprendi com ela também Você é um matuto Professor Matuto, é Você é um matuto Faço de tudo Você é um matuto que a vida ensinou Os cavalos da fazenda aqui Quem amam ser a gente mesmo Ah é? Pra trabalhar Escuta, você não vai levar Eu até o final da fazenda Não quero ir até o Paraná Não, porque é meio dia Só pra nós ver isso Quanto gasta, quantas horas Pra ir até o final da fazenda? Uma hora a gente gasta? É por aí? Esse barco não está aqui Nós vamos parar aqui? Vamos parar aqui nessa mangueira Boa Aqui é uma área de trabalho da gente Aqui a gente mexe com a inseminação É tudo aqui É Tá bom Então aqui só tem parte dos boi É, só uma parte Porque não cabia mais na mangueira Caraca, olha isso Vem por aqui E aquele lá, perdido lá O que é aquilo lá? É um bezerrinho Você disse que é meio caipira Vamos lá passar a mão na ele Ele disse que é meio genete Por que ele está olhando aqui Vamos lá, Geraldo? Vamos lá naquele boi lá Não é pra você ir correndo de um bezerro? Não, não é Mas por que que? Porque ele está sozinho É que ele ficou fora da manada Quando trouxe ontem É isso aí Você pode ir embora, tá entendendo? Tu tá te aluqueando? É Aqui, ó Isso aqui, cara Mexe não, hein? Olha lá, ó Mais bravo de todos Olha onde foi Isso aí Medinho Medinho, né? Ele tem que pôr respeito A voz imposta Entendeu? Você viu só como que doma? É É assim Mexe não, hein? Olha lá, ó Olha, cara O senhor tá bom? Como é que tá? Quem é o dono das terras aqui? Eu vou ver Ele não é empregado aqui, não? Não Rapaz Ele parece empregado, né? Caraca, olha aqui Deixa eu ver aqui, ó Que dá pra ver bem Olha isso aqui, gente Caramba Olha isso aqui É bonito, hein? Igual a fuzigueiro Olha, cara Igual a esses aí, quanto você tem? 1.600 1.600? 1.600? É Tudo isso aí você vende? Tudo O filhote Olha, cara De 6,6,5 tem que fazer uma faxina ali na fazenda Porque não tem onde pôr, né? É porque Aumenta muito Aumenta quanto, hein? Só pra nós saber Ah, um 35, 40% Por ano Por ano? É Bastante, bom amigo De mil dá pra tirar 400 de cabeça Isso que a gente fala, é? É Ia falar 300 e pouco, olha, mas é bonito de ver, não? Tem que vender, porque não tem onde pôr Até a gente que vê todo dia acha bonito Aí a gente investe em outra coisa Investe do quê? Tem investimento hoje, o que que é? Eu tô investindo em carro Carro? É Carro não dá dinheiro? Dá, a gente pega e troca em gado Depois Começar a comprar uns apartamentos Os apartamentos? É É bom, né? E deixando pros filhos, né? É E os seus filhos, faz o que, hein? É, estudante Um por uma agronomia, um faz medicina Olha aqui que bonito Tem mais gado aí Tem mais gado aqui, ó Olha Olha Que coisa bonita de ver, hein? Do lado de lá tem mais Do lado de lá tem mais O pedreiro Que virou empresário Inacreditável Trinta anos já Quando o senhor vê o senhor Fio assim O que que o senhor sente? Muita alegria Muita satisfação E ele continua o mesmo, né? Mesmo Mais simples ainda O dinheiro não tomou conta dele assim, né? Se você chegasse e vesse ele lá dentro da horta Quando ele chega e veste a roupa dele de lá pra horta Você falava Mas isso aí não pode ser não Não é o Valmino É, tem Tem a área rural ali Ele é fazedor de canteiro Plantador de horta A comer Eu gosto de fazer minha horta Tem meus canteiros Alface, couve e tudo Chega o enxadão de manhã Pra cima É a sua vida simples, né? Sim, a vida da horta E essa fazenda, vou te falar Fazendaço Mas foi criado assim na horta O senhor anda tudo na fazenda do Fio aqui? Hã? O senhor tem quantos anos? 83 Eu sou 12 de agosto de 1935 Quando o Fio na época falou que tinha ganhado na Mega O senhor acreditou? Acreditei Acreditei que ele já me mostrou Um par de dinheiro meio grande Você mostrou dinheiro pro pai? Eu tinha trazido três pacotes de 100 E o recibo que ele deixou lá na caixa em São Paulo Inacredito, é muito dinheiro que ele ganhou Ficura de quanto? Você não procura pra gente? Como que é? Ficura de quanto? Você lembra? O recibo que ele trouxe? Quanto que é? 714 e 856 Repete 714 e 856 714 milhões É Eu já tinha tirado 10 E ele tinha tirado 10 Milhões Aí chegou e falou Eu trouxe 10 aqui Pra chamar uma cervejinha Nem cerveja eu bebo Eu tenho o recibo até hoje Você guardou? Não é verdade Vou ter que ver isso Caramba, cara Vamos pra lá Deixa eu dar um pouquinho nas suas terras Ficar comigo Segue eu aqui Agora Você poderia ter construído uma grande casa aqui Aquelas casas de fazenda? É, eu já te falei, dá muito trabalho Sua casa é muito simples, ó Fácil de limpar Não, sim Fácil de limpar é mesmo E é muito Eu não vou ter ninguém pra estar limpando ela todo dia aí É Isso é verdade É que a sua vida é simples, né? Vamos aqui Você gosta de comer o quê? Arroz, feijão, bifinho Com ovo frito Um jabá Franguinho caipira Aí é bom, né? Até o carro que eu ando é mais simples Os carros zero ficam guardados Eu ando mais em carro simples que aguentei aqui, ó Que é aquela caminhonetinha lá Gente O que vocês olharem Até lá no fundo Atrás É dele, cara Bora Vai embora Seguinte, eu vou falar baixo que O caju e o castanho estão lá Porque o pai adora Então a gente vai Trazer esse presente pro pai E fazer um repente maravilhoso Dessa história incrível De tão simples e incrível Um rosteiro Que goleu na mega Chegou a perder Mas depois nessa fazenda se reergueu Esse cara é um sábio, tá? Vai por mim Histórias do Geraldo Que marcam as nossas vidas Em todo o nosso domingo Porque o domingo